Um esforço do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vai proteger espécies ameaçadas de extinção. O Plano de Ação Nacional para a Conservação foi aprovado nesta sexta-feira. Na lista de espécies ameaçadas está o lobo-guará e arara-azul-de-lear. O plano define os objetivos, prazos e formas de implementação para cada uma das espécies. Outros 47 tipos diferentes de aves do Cerrado e Pantanal também contarão com o trabalho do Plano de Ação para diminuir a perda de habitats, de populações, incentivar a recuperação ambiental e produzir conhecimentos sobre as espécies.